Você, meu canal, xadazinho, samponeiro oficial, então, prazer ver, obrigado pelo seu like, obrigado por compartilhar nossos vídeos. Vamos fazer aqui Arranjos, música mais antiga do Carlito e Baduí e do Ginigênio. Vamos fazer uma mistura de Arranjos, só Arranjos, de músicas. Só não vou falar o título das músicas, que eu não lembro tudo, então, põe-se a estuda aí. Isso aqui, ó. Arranjos, de músicas. Arranjos, de músicas. Continua assistindo nós, continuam vendo nós. Obrigado por estar junto com nós. Fomos!